A matogrossense Teté Bezerra tomou posse como presidente da Embratur nesta terça-feira em substituição a Vinícius Lumets, que assumiu o cargo de ministro do turismo. A nova presidente da Embratur disse que está pronta para o desafio de intensificar a promoção do turismo brasileiro no exterior e atrair mais turistas internacionais para o Brasil. Nós somos referência a nível mundial, um país com mais quantidade de belezas naturais, somos o primeiro no mundo, somos o oitavo no mundo em belezas culturais e, por certeza, nós temos que promover o país. Fazer com que a Embratur esteja presente, levando essas belezas e motive as pessoas de outros países a virem conhecer o Brasil, conhecer a sua gente, a sua riqueza e conhecer tudo aquilo que nós temos a oferecer. O turismo é uma atividade econômica importante para nós. Ela gera emprego, ela gera renda, ela enfrenta as desigualdades e nós sabemos que isso faz com que a economia também cresça. Então, o desafio da Embratur, junto com o Ministério do Turismo, é fazer com que essa ação seja cada vez mais presente no nosso país, que o turismo, que já se destaca em outros países no mundo como uma principal atividade econômica, também tenha um crescimento interno aqui no nosso país. Para o Ministro do Turismo, Vinícius Lumets, a indicação de Tetebezerra para o cargo é positiva e que as reformas em andamento serão o grande marco de sua passagem pela Embratur. Se nós deixarmos o turismo trabalhar pelo Brasil, ele vai fazer muito mais pelo nosso país. Se tirarmos a burocracia da frente e apoiarmos o turismo, ele vai ajudar o Brasil a crescer, gerar empregos, gerar impostos e desenvolver o Brasil de uma forma permanente. Não mais esse desenvolvimento que vai e para, mas um desenvolvimento contínuo, por gerações a fio, porque essa é uma vocação natural do nosso país, como é a agroindústria. E o turismo é o irmão da cidade da agroindústria que é no campo. É o grande irmão para ajudar o Brasil a crescer. A agroindústria é a irmã e o turismo é o irmão. Esses dois juntos farão o Brasil um país desenvolvido. O senador Wellington Fagundes acompanhou a solenidade e destacou que Teté Bezerra usará sua experiência como parlamentar e ex-secretária do turismo de Mato Grosso para a realização de um ótimo trabalho à frente da Embratur. Sem dúvida nenhuma, porque a Teté foi deputada estadual, foi deputada federal, primeira dama do estado e tem uma larga experiência na vivência, na área administrativa também. Então, agora, aqui na Embratur, ela vai poder prestar um serviço relevante para o Brasil e, claro, para Mato Grosso. Cada posto que temos aqui o Mato Grosso se representando, aumenta exatamente as oportunidades para o estado. Eu tenho certeza que a competência e a experiência da Teté vai fazer muita diferença no turismo brasileiro e ainda projetar mais o Brasil para todo mundo.